A gente precisa fazer algumas coisas antes, ou de forma simultânea. Por exemplo, discutir dentro das tarefas democráticas, e no meu caso em particular, eu tendo a me aproximar das tarefas deliberacionistas de democracia por conta de uma linha de pesquisa, que é comunicação e mobilização política. Então, eu vou fazer a discussão a partir das pesquisas sobre mobilização política, que tem a comunicação como um fundamento organizacional. Nesse sentido, é daí, então, só para se falar um pouco, de onde vem essa nossa preocupação. Então, nas experiências de mobilização política que eu e com outros colegas queremos, observar, queremos, compreender, as tecnologias são bastante importantes, principalmente na discussão que a gente faz sobre mídias alternativas, que novos atores sociais estão construindo e desenhando novas esferas públicas na sociedade contemporânea, em Curitiba, em particular. Então, a gente quer discutir, então, o soma com a contribuição do mundo da característica da produção jornalística. E eu também discutindo, ah, o jornalismo, o seu papel nessas democracias, e que modelo de democracia nós estamos falando, que tipo de discussão teórica que nós vamos fazer sobre isso. Então, a nossa preocupação é discutir justamente se as tecnologias, se a convergência, elas ajudam outros com ideais de liberdade de imprensa e democracia. E eu estou falando disso a partir de um debate que se estabelece na Alemanha, de certa vez, com o autor John King, que é uma universidade de cima e também trabalha no Centro de Pesquisa da Alemanha. Então, no livro que já tem 20 anos, Mídia e Demócracia, ele procura, então, valorizar uma questão que está sendo negligenciada nessa discussão, que é justamente a questão da liberdade de comunicação. Ele vai propor a substituição da expressão liberdade de imprensa para liberdade de comunicação. Então, ele diz que algumas questões são privilegiadas nesse debate, como reações de audiências, conteúdos e formatos jornalísticos, formações de gêneros, os efeitos ideológicos da mídia e, mais recentemente, os impactos culturais e tecnologias de informação e comunicação. Mas questões básicas da relação entre ideais e instituições democráticas e a mídia contemporânea, como a liberdade e a igualdade de comunicação, não são tratadas ou são tratadas muito timidamente, por serem consideradas obsoletas ou, o que é pior, resolvidas e superadas. Então, para quem, há uma expressão problemática na altura desse debate, que é justamente que não se discute isso, quer dizer, não se discute qual é o papel da comunicação do jornalismo na sociedade contemporânea e isso vai ser feito justamente pelo setor empresarial, pelo setor comercial, que vão emplacar o debate sobre a desregulamentação, que é justamente o que, para os parâmetros de uma teoria democrática, é que fica bastante complicado. Então, o mercado liberal sobre o votor deteriora a liberdade de comunicação pelo fetiche da confecção, como se a concorrência entre as mídias substituísse o debate nacional de ideias na visão de autoridade da democracia e do nacionalismo. ou seja, produz uma censura de mercado e não torta um problema da censura política. Então, a desregulamentação e a substituição do debate aberto público, substituído pela conforrência de mercado entre empresas e a comunicação, deteriora a troca de milhões de cidadãos, o que ajuda a explicar o declínio de um jornalismo de serviço público. Então, são apontamentos que a gente gostaria de colocar. E, para o autor, o jornalismo de serviço público é justamente o que facilita a comunidade de formas de vida, gostos e opiniões. Então, a comunicação deveria, segundo ele, uma questão bastante normativa, empoderar uma pluralidade de cidadãos governados não por estados antidemocráticos, mas também não por forças antidemocráticas do mercado. Então, é mais ou menos o que o Soma estava falando, de que não há uma alternância de vozes na produção jornalística, porque, na verdade, é isso que está sendo colocado nessas perguntas sobre a democracia. Isso tem implicações importantes sobre a maneira como nós pensamos as relações de medida e democracia. Em primeiro lugar, é preciso, segundo ele, reconhecer que em sociedades complexas as estruturas de comunicação não podem ser ignoradas, ou seja, elas não podem ser tratadas como um fato gráfico, como um fato resolvido, que as pessoas, simplesmente por terem acesso às tecnologias, estão familiarizadas com os processos de produção e sobre as consequências desse uso. É preciso atentar pelos perigos de uma comunicação irresponsável, que ameaçam permanentemente a sociedade democrática. A desresponsabilização das diversas tecnologias, como a possibilidade facilitada das tecnologias de expressão, não necessariamente garantem um elevado nacional e, portanto, também podem representar uma média. Exige um desenvolvimento de uma pluralidade de mídias não estatais e não comerciais, e aí a inserção da comunicação pública, do jornalismo e do serviço público. E aquilo que nos interessa mais de perto aqui, esse seminário, que tem enfatizado o potencial das tecnologias digitais, no que está sendo chamado de neurocast, que as tecnologias fortalecem a restrição digital e socializam ferramentas de comunicação. Isso tem a ver, por exemplo, com a entrada, nas nossas discussões, da comunicação como um fator importante. Se as tecnologias trazem alguma coisa interessante para esse debate, é a presença da comunicação na nossa sociedade de sociabilidade de uma maneira mais vivente e mais falada. Então, por que essas tecnologias são importantes? Coragem ou percepção da comunicação como fluxos complexos de opinião através de redes de esferas públicas, ainda que isso não seja algo trabalhado, ou se tornando. É preciso entender esse potencial sem cair nas ilusões das nossas promessas que o discurso da decisão tecnológica traz. Uma delas é que a tecnologia resolve por si só os problemas da comunicação, os problemas históricos, problemas que são próprios da comunicação. Porque falar em liberdade de comunicação e não só de imprensa, é preciso, para falar disso, é preciso reconhecer que isso abrange um pacote de liberdades que são conflitíveis. Então, essa liberdade, ela não nunca vai ser realizada, eu preciso entender que essa liberdade não nunca vai ser realizada de uma forma de crítica, que é caso em que liberdade de expressão de um serve para cercear a liberdade de expressão de outro. A questão é que esses conflitos não vão desaparecer nas sociedades democráticas e que o sujeito permaneça sempre aberto à controvérsia. Então, a liberdade de comunicação é um projeto sem sombra ser uma camada, como um projeto falível e que não pretende eliminar o conflito das violações, mas considerar o conflito da violação. O que isso tem a ver com a nossa discussão sobre convergência de ensino de jornalismo? Justamente, a formação, né, no curso de outras possibilidades de tradução jornalística, devem se levar em conta que não se trata apenas de instrumentalizar processos técnicos de tradução jornalística, mas entender o papel do jornalismo desempenho na democracia como comentador do debate público. Eu acho que, em outro momento, acho que isso é o tratado da mesa de ordem. E para isso eu preciso valorizar conteúdos que estão sendo mevigenciados nessa formação, como, por exemplo, o Estatuto da Comunicação da Sociedade Contemporânea, que existe para quem ou além da competência técnica. Então, acho que nós estamos abrindo mão muito fácil, muito rápido, dessa formação mais teórica mesmo sobre de que lugar que a situação é, de que jornalismo é esse que que nós queremos. E nem vou entrar, por exemplo, no debate sobre democracia digital, né, que já é um debate bastante, né, que já está sendo bastante desenvolvido, mas uma coisa que o colega federal do Brasil, o seu nome, falou, que eu achei interessante, é que todas as expectativas que a democracia, né, ou os testadores de comunicação e ciência política depositaram na internet, por exemplo, em relação ao aumento de participação política ou a solução de déficits democráticos na sociedade, foram frustrados. Então, a gente sempre espera mais, ou seja, há uma expectativa muito grande de um potencial emancipador das nossas tecnologias e empiricamente os resultados mostram que, no caso da participação política e da mobilização política, o que se tem é que as pessoas que se mobilizam, que utilizam as tecnologias para isso já são pessoas que já estavam mobilizadas e engajadas especificamente de alguma maneira. Ou seja, a internet, as novas tecnologias, elas não necessariamente criam uma relação de causa e efeito mais participação. Então, é preciso tomar cuidado com isso. Então, porque essa é uma ideia de grande apelo objetivo, mas que exige um esforço principal muito grande também, e que nós não estamos fazendo, né, ou estamos fazendo, mas ainda com bastante, de uma maneira bastante incipiente. Então, a convergência no jornalismo também exige um esforço de compreensão teórica sobre qual modelo de sociedade está se falando e qual jornalismo se pretende. E que o papel desse jornalismo desempenha na... A possibilidade de reforço de aliança no jornalismo, é por não ser uma pessoa que a gente — a questão de aliança no jornalismo mesmo. E que o papel desse jornalismo também é um esforço de compreensão. E que o papel desse jornalismo é confiante,